Olá, gente. Bom dia. Vocês não reparem que eu tô um pouco pálida e abatida, que vocês sabem que eu todo dói. Então, eu tenho recebido muitos pedidos, eu fiz um vídeo falando sobre coceira vaginal, partes íntimas. E eu sou diabética e o diabético tem mais tendência a ter essas coisas. E independente de ser diabético, a mulher nessa parte ela é um pouco complicada, complicada entre aspas, né? Ela é um pouco, como é que eu posso dizer, ela tem que ter um excesso mesmo de cuidado pra que ela possa levar uma vida normal, uma vida sexual normal. E principalmente as mulheres que estão entrando na pré-pausa, já estão na menopausa, né? Mulheres que têm muitas infecções ou que não sabem, que não devem, que não podem usar, entendeu? Eu vou até aumentar aqui, que eu não sei se vocês estão me enxertando, mas eu vou aumentar um pouquinho. Então, eu queria, assim, dar uma dica, tá? Pra vocês. Eu acabei de... Eu tava respondendo ali no notebook e eu acabei de receber uma pergunta e resolvi, então, gravar. É... Tem vários cuidados que nós podemos ter, que nós podemos fazer caseiros, tá? Mas eu digo na parte externa. Se você tiver alguma coisa, assim, mais profunda, mais... mais delicada, você deve procurar o seu ginecologista, tá? Então, o que eu vou falar pra vocês, eu escrevi até alguma coisa aqui que eu poderia falar pra vocês, né? Então, é... Ela me perguntou sobre o ressecamento vaginal. O que que ela poderia fazer pro ressecamento vaginal? É... Porque ela tem muita coceira, ela tem ardor, ela não consegue ter relações sexuais, ela fica irritada, entendeu? Ou seja, secura, ardor, irritação, o fluxo dela urinário fica anormal, né? Então, isso afeta a gente na nossa vida diária. Não adianta querer dizer, gente... É... Nosso canal aqui é sério, tá? Não tô aqui incitando ninguém, nada de pornografia, não. Eu estou falando aqui uma coisa... É... No mal do nosso dia a dia. Não estou aqui medicando ninguém, de forma alguma, tá? Tô dando uma dica que eu faço, tá? E que eu fui indicada por uma médica, tá bom? Assim? Então, isso... Eu sei que irrita a gente, a mim, irrita muito, entendeu? E... E que a gente pode fazer, são coisas simples. É... Nós temos o... O azeite, tá? Mas se você puder comprar o azeite extra virgem, eu não sei nem se esse meu é que é do bó. Eu sei que ele é extra virgem. Já dá até no finalzinho. E você massagear os lábios, tá? Da sua vagina, vai ser muito bom isso, tá? Vai melhorar bastante, essa secura, o ardor na hora de ter a relação sexual, tá? É... Mas o mais importante é a higiene pessoal, entendeu? Então, a gente costuma usar os sabonetes que a gente toma banho, né? Aquele que vem com soda cáustica, aquele bem pesado, pra lavar a parte íntima. E o ideal é que a gente tenha um específico pra... Pra essa área, se possível, é... É... Natural, feito por nós mesmo. Entendeu? Com glicerina... É... Com... Com... Como é que posso dizer? Com... 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 Com componentes que... Vão nos ajudar. Vão nos ajudar. O curioso do meu filho tá ali olhando, tá? Falou de mulher, tá ali olhando. Então, eu aconselharei a vocês ou comprarem e irem em uma boa loja, se vocês tem condições Se não, eu já ensinei aqui no canal, sabonete íntimo de arueira Eu fiz com sabonete de glicerina, que é ótimo, entendeu? É sempre preferível a gente fazer na parte externa, tá? Eu tô falando na parte externa E também uma forma super simples, quando começa isso Porque depois que a gente tem uma infecção, ou quando a gente tem uma infecção O nosso pH, ele fica muito ácido, tá? Então, a gente tem que procurar uma maneira de acabar com isso, tá? Então, aqui, a gente pode pegar uma pitadinha de bicarbonato de sódio Uma pitadinha só, gente, entendeu? Diariamente, a gente passa nos lábios, como eu disse aqui, o azeite, tá? E o azeite, gente, olha só, o azeite, você pode usar ele Mas, tem gente que usa até na hora da relação sexual Mas tem gente que não gosta do odor ou o cheiro dele, né? Por isso que eu falei, procurar um óleo Tem óleo de lanolina, óleo de camomila Tem vários tipos de óleos que você pode usar nessa região Se quiser usar na hora da relação sexual Agora, porém, é bom eu informar Que se você não estiver tomando nenhum contraceptivo Você corre o risco de engravidar, tá? Porque facilita, facilita, tá? E também não é bom você usar com camisinha Porque o azeite, esses óleos Ele pode atrapalhar um pouquinho ali Sei lá, arrebentar, acontecer alguma coisa assim Tá? Então, é importante pra sua vida sexual E pra sua vida diária Pra que você possa ficar bem, não ficar mal-humorada Ficar bem resolvida, né? Então, vamos lá, gente Vamos colocar em óleo Primeiro, o sabonete O sabonete que você toma banho Você deve evitar de ficar lavando Não que, ah, André, eu não tenho condições Aí não tem problema Mas você já vai saber que você poderá ter problema O seu pH, ressecamento Tudo isso você poderá ter problema E até mal-cheiro E até mal-cheiro você poderá ter, tá? Então, porque as pessoas que têm infecções urinárias Às vezes não sabem que é por conta disso Tá? E a mulher já tem essa tendência Pela forma da gente se limpar Pela forma, né? Da gente se tratar Então, eu tô falando isso, gente Não me leve a mão Eu tô explicando o que me perguntaram, tá? Essa luz aqui no meu rosto Não me deixa nem enxergar direito O que eu escrevi aqui Entendeu? Que eu poderia ter, assim Falar pra vocês, entendeu? Então Nós precisamos de sabonete Tá? Com 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 gel Ou com Com Como é que eu posso dizer? Olhos Pra ajudar O pH da vagina Tá? Nós podemos Podemos usar os naturais Ou ecológicos Elaborados Com glicerina Com óleo de coco Com óleo de lanolina O óleo de coco É A controvérsia sobre ele Mas É muito usado Tanto em cabelo Como em pele É Só tem que tomar cuidado A exposição ao sol Porém A gente não vai ficar com a cabeça do sol Né, gente? Então Essa é a questão Então Se você Ah, André Eu não tenho nada disso Então Diariamente Ou se você puder fazer Uma ou duas vezes na semana Você ferve uma água Você coloca bicarbonato de sódio Que você compra no mercado Dentro dessa água E você vai passar a lavar essa parte Você vai ver que a sua vida sexual Vai melhorar Tá? Que o seu ato sexual vai melhorar Não vai ter dor Você não vai sentir dor Tá? Eu não tô incitando ninguém aqui Gente Por favor Tá? A pornografia A nada E eu estou respondendo A pergunta Não vou expor o nome da pessoa Porque não tem necessidade Tá? Então São essas perguntas Então Nós temos vida sexual Tá? Então Pra que a nossa vida sexual Seja melhor Nós temos que procurar O melhor sabonete Tá? Pra parte íntima Se possível Parte íntima Sabonete líquido Tá? Feito com base De 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 Glicerina É Se não tiver condições Você pode estar lavando Diariamente Ou Uma ou duas vezes na semana Conforme suas condições Com bicarbonato E água fervida Para o ato sexual Se você quiser melhorar Você pode estar passando O azeite extra virgem Se você não quiser passar Num dia Na hora Você pode passar De três em três dias Porque isso também É afrodisíaco E também é Né? Melhora Né? A condição Porque É É como se fosse Um colágeno Pra nossa vagina Dá elasticidade Então evita dor Tá certo assim, gente? Eu não sei se consegui Explicar direitinho Pra vocês Mas eu pretendo Fazer o número dois Não quero demorar muito Com esse vídeo Tá? Me pediram ali agora Eu estou gravando E vou colocar E vocês Por favor Não reparem Como eu disse pra vocês Que eu tô dodói, né? Então É Eu vou colocar Num agora Pra responder Essa pessoa Tá bom? Se houver Alguma dúvida Pode deixar Que eu vou estar fazendo Eu vou estar respondendo No whatsapp É sobre isso Tá bom? Foi até bom Porque Muito sabão 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 E eu queria mudar Um pouco Tá? Um beijo enorme Pra vocês Tá? Tchau 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 Tchau